Seguinte, estou navegando aqui pelo Facebook e muitos afiliados que trabalham pela internet aí ainda perguntam essa dúvida que você está vendo no título, se ainda vale a pena você trabalhar com a divulgação dos seus links de afiliado em grupos do Facebook. Eu vou responder tudo para você nesse vídeo aqui, mas antes deixe seu like, se inscreve no canal aí, que eu ajudo empreendedores iniciantes, principalmente pessoas que estão querendo abrir um negócio pela internet aí e viver de renda através do mercado de afiliados. E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Paulo, trabalho pela internet aí desde 2017 e é o seguinte, eu vou responder para você nesse vídeo a maior dúvida de quem está começando um negócio pela internet aí e quer montar o seu projeto online, que é, vale a pena ainda você divulgar em grupos do Facebook em 2020? Antes de mais nada, eu vou contar uma história para você bem breve mesmo aí, uma história bem tosca mesmo, mas vai ser primordial você assistir o vídeo até o final para você entender o meu ponto de vista e para você entender o contexto geral por trás aí desse negócio de anunciar no Facebook, de fazer cópia em grupos do Facebook para tentar vender como afiliado. Bom, vamos supor então que você tem um amigo e esse amigo, ele tem um barracão ali, uma casa, um salão grande e ele está alugando esse imóvel e você se interessou pelo fato de você ter ideia, ter em mente, você montar um negócio ali, uma lanchonete, uma pastelaria. E aí vocês chegam num acordo, fazem um contrato ali por dois anos e você aluga esse imóvel, nem leu o contrato, já vai lá, assina. O cara é seu amigo, não tem problema nenhum, não vou ler o contrato não, já vou assinar sem ver nada. Você tá falando sério? Então tá, você alugou esse imóvel e você resolve então começar o seu projeto da sua pastelaria. Você vai lá, você faz uma mudançazinha na porta, troca a porta ali, resolve quebrar um pouco a parede ali para passar ali um fiozinho que vai para fora, o gás e etc e tal e resolve ali pintar a parede de outra cor. E a frente do imóvel também você dá uma melhorada ali porque vai trazer pessoas para aquele lugar ali, você vai colocar mesas, você vai colocar ali um ambiente legal para as pessoas possam consumir o seu produto, a sua comida que você vai fazer naquele local. Então tá, você ali começa a fazer o seu produto, você contrata funcionários, você começa a ter sucesso com o seu negócio, o seu negócio vai ó, muito bem. Você começa a ficar conhecido, as pessoas querem realmente ali conhecer o seu pastel, os seus lanches e vão ali e começam a lotar o seu estabelecimento. Passado então o período de dois anos, você já está muito bem naquele local ali e você vai renovar o seu contrato, tudo feliz ali com o seu amigo e você chega para ele e fala, fulano de tal, eu quero renovar meu contrato aí, vamos renovar por mais dois anos aí, tô gostando bastante do seu ponto lá. Muito furioso ali o seu amigo fala que você infringiu as regras do contrato porque você não leu quando você assinou. Como pena disso, ele não vai mais renovar o contrato e ainda ele te coloca na justiça por ter feito mudanças no imóvel que você não deveria ter feito. Bom, eu sei que a história foi um pouco fantasiosa, sim, realmente muitas pessoas estão ligadas nisso e não vai alocar o imóvel ali sem olhar as regras, sem ler o contrato, né? Acredito que não. Agora vamos colocar tudo isso aí no ponto do lápis voltado ao mercado de internet afiliados relacionado a vendas pelo Facebook. Vamos supor ali então que o imóvel que você alugou, que você tá hospedado ali com a sua lanchonete, é o Facebook. A sua lanchonete, o seu empreendimento, é o seu negócio online que você tá criando, a sua estrutura. E os processos que você tomou do dono do barracão ali, do dono do imóvel no caso, é os bloqueios que você vai levar no Facebook. Então eu te falo pra você uma coisa que eu não aprovo que eu sou contra, é você construir o seu negócio em terreno alugado. Quando você constrói seu negócio baseado em redes sociais aí, baseado em apenas um único lugar, você tá construindo negócio em terreno alugado. Esse é o exemplo. Você tem que construir o seu próprio negócio baseado com sua estrutura. É lógico, você não vai ficar dependente apenas do seu site, apenas de lista de e-mail. Você tem que ter vários pilares, ter várias fontes de renda pra você trabalhar online como afiliado. Então a minha resposta é não. Não vale a pena você trabalhar com o Facebook, visto que essas copies que estão divulgando em Facebook aí são agressivas, são coisas aí que não funcionam mais. Pode até funcionar por um tempo, depois de um tempo você vai ter sua conta bloqueada, depois você tem mais outra e mais outra. E sem falar que você vai ter que trabalhar arduamente pra fazer uma venda. É lógico que tem as suas exceções, mas eu particularmente não recomendo você começar o seu negócio pelo Facebook. É a pior besteira, eu já comecei dessa maneira e eu só tomei naquele lugar, ó. Se fodeu! Talvez se você me perguntasse há três anos atrás, em 2017, se valeria a pena, eu diria que talvez valeria a pena pra você começar e levantar uma renda pra você construir o seu negócio pela internet. Mas hoje não. Hoje isso aí já ficou defasado. Muitos administradores de grupos do Facebook estão bloqueando, estão denunciando o seu perfil. E aí, até o Facebook tá entendendo de que máquina, de que celular que você tá fazendo os perfis e tá bloqueando o IP desses dispositivos. Então tá ficando um negócio muito sério mesmo. A brecha tá pequena, ninguém tá passando mais. Por isso que você não tem que ter negócio em terreno alugado. Construa seu negócio baseado nos seus ativos, cria lista de e-mail, vai e faz um site, faz o canal no YouTube, interliga com o canal de Telegram. Você vai sempre ter a sua lista de e-mail ali, a sua lista de ativos pra você tá se interligando com ela. Vamos supor que você tem um canal no YouTube e você perdeu ele. Você vai pra sua lista de e-mail e você já tem uma audiência pronta pra crescer aquele ativo, pra crescer aquele canal no YouTube. Vamos supor que você seja banido do Instagram. Acabou a sua conta no Instagram. Cria outra conta aí, você avisa os seus clientes por outro meio, pelo YouTube, pelo Telegram ou pela lista de e-mail principalmente, pra que você possa crescer essas redes novamente. Eu costumo sempre levar comigo um dito muito popular aí, que muitas pessoas, inclusive do mundo de investimentos, do mundo digital utilizam, que é nunca deposite seus ovos numa cesta só. Diversifique, faça acontecer de várias maneiras aí pra você não ficar na mão. Caso aconteça algo com a sua página, seu grupo no Facebook, seu Instagram, você ter diversificado a sua audiência, você vai ter muito mais sucesso dessa maneira. Ou seja, ter uma estrutura online de negócio profissional, trabalhando aí, que futuramente essa estrutura vai te trazer mais resultados do que você trabalhando todos os dias aí, arduamente. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui embaixo e deixa pra mim nos comentários, qual a sua opinião? Vale a pena ainda trabalhar com grupos no Facebook, segundo a sua opinião? Vamos debater aqui embaixo aí, deixe seu comentário e eu vou ficando nessa. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.